Olá, muito boa noite pra você. Seja bem-vindo ao Bande Cidade. Hoje, terça-feira, 16 de julho, o Bande Cidade segue ao vivo até as 7h20 da noite. E a Edson de hoje traz o caso de uma mulher presa em flagrante que desacatou a polícia e ainda tentou danificar a viatura ao ser abordada pelos agentes. E veja também, homens em motocicletas circulam em ruas de cidade do interior atirando contra casas. O governo do Ceará entrega fogões e refrigeradores a cozinhas solidárias do programa Ceará Sem Fome. A largada da maratona na Academia da Vida. A ação convoca as pessoas para correrem em apoio ao Lar Amigos de Jesus. No futebol, o Ceará quer se recuperar dentro da Série B. A chance será sexta-feira diante do Havaí. E o Fortaleza só entra em campo amanhã, mas iniciou os preparativos para enfrentar o Vitória. É agora no Bande Cidade. Em Uruburetama, a 115 quilômetros de Fortaleza, 10 homens em motocicletas atiraram circulando pelas ruas da cidade várias vezes. Câmeras de segurança registraram a ação.